Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop, videoaulas do professor Neri Neitschke, comigo Sidney Neitschke, olha só, pessoal, seguinte, nesta videoaula vamos aprender a fazer esse efeito aqui, esse aqui é um cartão que eu fiz aqui ano passado para minha esposa, aqui sou o Joe Fardado, olha só que efeito interessante, então aqui nós temos, é como se fosse um quebra-cabeça, né, são blocos aqui cortados, certo, e quando juntos então, né, formam a imagem aqui, e aqui tem uma mensagem, consegue ver que está separadinha também. Vamos ver em partes como é que foi feito isso aqui, tá, primeiramente o que você precisa, você precisa ter uma foto, né, onde você vai recortar essa foto, como aqui eu recortei, tá, então olha só, se a gente pegar aqui, ó, então está aqui a foto recortada, um fundo liso, cinza, tá, pessoal, eu prefiro fazer dessa maneira aqui, porque nesse momento, né, nesse percurso, digamos assim, do Photoshop que você se encontra, você quer fazer isso aqui, você precisa saber recortar, né, então aqui a gente recortou usando a caneta, certo, independente do fundo que estava aqui, era um outro fundo, tal, criei um fundo liso e coloquei aqui uma mensagem, ok, aqui já usando as linhas guias, né, eu defini uma margem que eu queria aqui, que eu gosto de trabalhar, coloquei uma mensagem aqui, tá, como isso aqui, é, como isso aqui na verdade, ó, é, de uns meses atrás, né, eu fiz, eu já formatei a máquina de lá pra cá, tal, então é só a fonte, né, eu não tenho aqui, porque tem esse sinal de exclamação aqui na frente, mas tudo bem, depois que eu fiz isso aqui, então, que eu recortei, posicionei no fundinho, tal, né, eu até aluguei essa roupa pra fazer especialmente essa foto, olha só, aí, depois, você, já com a imagem mesclada, chapada, já mesclado com o fundo, né, você, então, ah, eu criei aqui, ó, usando medidas padrão, tá, vários blocos, usando as linhas guias, né, com o mesmo tamanho, tá, mesma largura e a mesma altura, depois que eu fiz isso, eu peguei, e, ó, eu fui cortando, eu cortei usando a ferramenta, aqui, né, então, eu cortei aqui, eu cortei aqui, eu cortei aqui, né, então, assim, eu fui cortando, parte por parte, certo, olha só, tá, então, também, a gente não vai precisar ver tudo isso aqui, olha só, deu aqui um monte de camadas, tá, certo, ó, né, e aqui, ficou as partes de baixo aqui, que depois eu acabei cortando também, olha só, então, a ideia é essa, ó, primeiro você vem aqui, pega a tua foto, recorta, se você já tem um fundo bacana, não precisa, né, que a composição que eu fiz, eu queria que ficasse assim, tá, limpo, certo, então, olha só, então, com a foto recortada, criei um fundo liso, um degradêzinho aqui, né, de um cinza para um cinza mais claro, coloquei a mensagem, chapei elas, vim para cá, tracei as linhas guias e recortei, fui cortando os pedaços, né, depois com os pedaços cortados, eu fiz o seguinte, para ficar esse efeito aqui, ó, eu peguei o laço, digamos, pegar esse aqui, por exemplo, tá, auto select, esse aqui, ó, ele está um pouquinho inclinado, então, digamos, vieram todos retinhos, né, então, eu peguei aqui o laço, eu fiz esse efeito aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, todas elas eu peguei e dei uma leve inclinação, né, olha só, justamente para parecer que está um pouco dobrado aquele papel, né, e depois eu simplesmente coloquei um traçado, né, que é o stroke, aqui embaixo nos efeitos stroke, coloquei um traçadinho branco, aqui, com o tamanho determinado aqui que eu acabei colocando, tá, para todas elas eu fiz a mesma coisa, como a imagem já veio cortada, desta cena aqui, né, ó, na verdade, eu sempre gosto de salvar separado, caso uma hora você precise modificar alguma coisa, você tem, né, então, por isso que eu tenho as três partes salvas aqui, até para poder mostrar para vocês, tá, então, olha só, aqui, então, depois que eu fiz isso, né, eu peguei algumas partes, eu dei uma leve rotacionada, assim, ó, dei uma rotação leve, ó, em alguns deles eu sobrepôs por baixo, né, olha só, esse aqui para cá, coloquei um clipezinho aqui para realmente pensar que é um papel, uma folha, certo, e aquele efeito lá atrás, ó, ele estava sem fundo, né, porque esse fundo cinza, ele estava aqui, ó, mas como algumas partes, né, você rotacionou, tal, para cá, ó, então, não aparece, então, eu criei um fundo liso justamente para vazar, para aparecer aqui atrás, porque quando eu fiz, eu fiz a impressão nisso aqui no papel de foto, né, ó, imagem, tamanho da imagem, ó, 20 por 30, certo, eu fiz uma impressão numa foto aqui no papel de fotografia e ela recebeu, então, tela cheia, isso aqui, como se eu fosse um papel 20 por 30 em pé, e aí está, então, olha só, você pode ver que não é difícil de fazer, né, só para a gente não perder tempo, como eu falei, se você é um usuário comum, né, tipo assim, como eu digo, você não conhece muito o Photoshop, logicamente, você vai precisar aprender a usar a ferramenta caneta, né, mas no grau aqui de aula do Photoshop que nós já estamos, a gente não precisa fazer isso aqui, ó, a gente já aprendeu a recortar, recortar cabelo, né, usando aqui o Quick Selection Tool, se você não sabe, quer fazer esse recurso aqui, ó, só volta umas aulas para trás, aí você consegue achar nossas videoaulas, né, tá, então, depois, eu usei as linhas guias, usei o ponto zero, também tem uma videoaula só sobre isso aqui, como usar as linhas guias e o ponto zero, tá, então, cortei as fatias, vim para cá, dei aquele efeito aqui com a, né, com o laço para quebrar um pouquinho aqui, ó, que ficou aquele efeito ali, tá, coloquei um traçado branco e algumas delas eu virei, virei, puxa um pouquinho para o lado, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, né, justamente apenas para ficar o efeito, né, de deslocado, certo, ó, e aí, então, você pode ir brincando, né, ó, certo? E aí, claro, a mensagem aqui embaixo que eu tive que tomar um pouco de cuidado para deixar junto para que não cortasse, né, porque lá na hora de digitar o texto também a gente teve que cuidar aqui de colocar um espaçamento entre as linhas aqui bacana, né, para que não cortasse muito, certo? Aí está, então, a composição feita, tá? Então, seguindo os passos que eu te dei aí, faz com calma que você vai chegar a um resultado, assim, bem bacana. E esse clipezinho aqui, barbado, né, esse clipezinho aqui, a gente consegue pegar ele, ó, esse clipezinho aqui, você baixa da internet, só tem um detalhezinho aqui desse clipe que foi feito, ó, ó, nós temos uma parte do papel por baixo do clipe e por cima dessa parte de baixo, né, ó, Então, na verdade, esse clipe tem duas partes, tem essa parte aqui, tá, que fica por cima do papel, né, deixa eu ver onde está a parte oculta aqui, e tem a parte de baixo, ó, então, simplesmente, eu cortei ele e separei, e joguei um para baixo e um para cima, para ficar parecendo, então, que está com o papel ali enganchado. Claro que assim não parece, mas na impressão ele parece e ficou bem bacana. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí de mais essa videoaula de Photoshop, tá? Rápida, porque nós não montamos aí parte a parte, mas eu dei o caminho para você, o caminho das pedras, como se diz, né, e não é difícil de fazer, só tem um pouquinho de paciência aí que você chega, ok? Então, um grande abraço aí, até a próxima aula, tchau, tchau! Tchau! Tchau!